Na terça-feira, o Regulador de Saúde de Austrália foi aprovação provisória da vacina COVID-19 para desenvolver a farmacêutica AstraZeneca. O primeiro-ministro é Scott Morrison, a vacina foi gratuita para a população. E é por isso que estou feliz de dizer hoje que a Therapeutic Goods Administration hoje tem aprovado a AstraZeneca. Hoje, a administração terapêutica aprova a vacina COVID-19 para o uso da Austrália. Já foi um processo de avaliação completo no detalhado, a vacina cumpriu a critério padrão de segurança, qualidade e eficácia se fornece gratuitamente para os australianos. E isso significa que agora a Austrália tem a vacina COVID-19 para o seguro e eficaz. A Austrália agora tem duas vacinas de covid-19 e eficazes. E a fulancotu, o Regulador de Saúde de Austrália foi aprovação com a vacina COVID-19 para o uso de Pfizer-BioNTech, que foi inoculação com a população Tocon-Ronaluras em Lima e que o plano se realiza com o Tocon-Ronaluras em Lima. Então agora o Governo de Austrália garante a vacina de doses Tocon-Liman-Luras em Tolo. Rússi Totalnet vacina Tocon-Liman-Luras em Lima e Melvin, Rússi Empresa América CSL.